Romanos 11, no meio de um povo Deus tem um povo, repetindo, no meio de um povo Deus tem um povo e aqui nós temos o versículo primeiro dizendo, pergunto pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou não sabe se a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus, contra Israel dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procurando tirar minha vida, que lhe disse porém a resposta divina? Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevivem o remanescente, segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois, o que Israel busca? Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de entorpecimento, olhos para não ver, e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureceram-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então, no capítulo 11 de Romanos, o capítulo 11 de Romanos afirma que Israel rejeitou a justificação pela fé, mas Deus não rejeitou seu povo. Paulo prova isso usando sua própria conversão como demonstração, afinal ele era israelita. Paulo lembra que Elias achava que só ele era fiel a Deus. O Senhor lhe disse que havia outros sete mil israelitas que não se prostraram a Baal. Não é que Deus tem rejeitado seu povo, mas na história de Israel, muitas vezes pessoas abandonaram a Deus e rejeitaram a sua aliança, o que não impediu que um remanescente se mantivesse fiel, e este remanescente fosse considerado o verdadeiro povo de Deus. Mas a rejeição israelita possibilitou a extensão do Evangelho ao gentismo. Embora Israel seja a base de uma árvore que tem Abraão como raiz, judeus descrentes foram ramos arrancados e gentios crentes foram ramos enxertados para a composição de uma nova árvore. Entretanto, os ramos que foram removidos serão reinseridos novamente devido ao futuro arrependimento de Israel. E aí, a gente observa aqui o texto. Pastor, nós podemos dizer, se todo Israel vai ser salvo? Bem, a gente, eu pelo menos, não sou dessa praia de escatologia, mas assim, a gente percebe que se nem todos que estão em Israel são israelitas, então eu não me atrevo a dizer que todos os israelitas serão salvos. Então, assim, pode eu botar um pouquinho para mim, por favor, Marcos. Mas aí, pode ser a guerra de Paris, por favor. Bem, então, eu não sei se dá para perceber. Eu não me atrevo a dizer que geral vai ser salvo. Entende? A Bíblia diz o quê? Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. E todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se não recebeu... Mas isso daí é mundial da questão. Sim, mas é o que eu estou dizendo, assim. Eu tenho dificuldade de entender que só porque você é judeu, você vai ser salvo. Eu tenho dificuldade para isso. Entende? Escatologia não é mebraia, mas eu tenho dificuldade de pensar assim. Tanto que é que o próprio Paulo está dizendo, nem todo que está em Israel é israelita. Se não, entende? Se não, eu diria que todo mundo é israelita. Deu para entender? Então, diante da restauração prevista por causa da aliança de Deus com Israel, cuja idade, mas e cujos chamados são irrevogáveis, Paulo adora a Deus com um hino de louvor. E aí a gente vai ver aqui no finalzinho, quando Paulo chega a dizer, né? A partir do versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória é eternamente. A Ele. Exatamente. Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. É isso aí, né, gente? Vamos para Romanos 12. Para cima!